O que é o Heleno? O que é o Heleno? Se fosse um meio dela, dela me proteger em relação ao momento, aquela coisa toda. E eu vinha toda, toda, eu descia de um ônibus de Petrópolis, eu era colocado num ônibus e no Rio eu pegava um táxi da rodoviária. E ali eu sempre falava, não, você conhece alguém e tal? Procurando saber se alguém conhecia o Heleno de Freitas e pudesse me falar alguma coisa dele, porque ela não me falava nada. Nada, nada, nada. E ali eu fui sabendo, até que teve um dia que um chafé até falou, ah, o Heleno, aquele que morreu louco. Aí que me bateu um negócio, eu falei, pô, eu comecei a querer saber dessa história, né? E fui a minha vida inteira procurando isso, montando um quebra-cabeça ali, outra ali, perguntando, conversando e tal. E isso demorou mais de 50 anos, né? Qual foi esse impacto, né? Como é que foi esse impacto quando alguém vira pra você, foi um motorista, que falou, ah, aquele que morreu louco. E aí, como é que... É esquisito. É um negócio que você, há um tempo, você quer se esconder, você quer saber o que que tá acontecendo, mas... E você não perguntou pra sua mãe depois que falaram isso, não? Não, 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 nunca houve uma... Houve só quando eu tinha 10 anos de idade, que ela falou, olha, seu pai morreu. Aí eu fui pra missa, o sétimo dia, chegou lá, os parentes todos abraçando aquela coisa, e eu sem o menor sentimento, que eu não tenho um sentimento de filho pra pai. Não, evidente, claro. Eu tenho, logicamente, o orgulho de puxar essa história toda, porque foi uma pessoa complicada, foi. Foi um jogador que, pro negócio dele, era perfeição. Ele não aceitava o erro do outro, porque ele dava no pé, ele queria receber no pé. Ele fazia uma jogada bonita, e o outro tinha que fazer também. E só tinha um jogador que ele respeitava, e esse jogador, um dia, no meio de campo, ele vai, o Heleno lá na frente, esperando a bola, ele chuta direto pro gol. E a bola quase entra, e ele parte pra cima do... Fala, como é que você faz isso? Como é que você... Por que você me passa a sua bola? Ele falou, Heleno, se tivesse entrado, ia ser lindo, né? Ele parou e falou, é, realmente é, é isso aí. E quem era esse jogador? Não me lembro quem era, não sei quem era. Era o Tovar, Luiz Paulo Neves Tovar, que foi um amador do Botafogo, que quando teve que decidir entre seguir a medicina ou o futebol, ele decidiu seguir os estudos e abandonou o Botafogo. Bom, isso também era nos primórdios do profissionalismo, evidente. Os primórdios. Você falou aqui no intervalo sobre o meu tio Canella, o Togo Renan Soares, que é uma verdadeira lenda na história do basquete brasileiro, bicampeão mundial do basquete, como técnico, né? E sem jogar basquete, quer dizer, você vê que o técnico é uma coisa e o jogador é outra. E era idolatrado pelos jogadores, e também antes, no Botafogo, que antes de ser do Flamengo, ele era amador do Botafogo e foi técnico de futebol do Botafogo e foi campeão durante 10 anos seguidos, uma coisa assim. Isso, com as categorias de base. Exatamente, o Canella foi quem acolheu o João Saldanha, amigo de praia, jogando no time do Neném Prancha, o João Saldanha chegou pro Canella e falou, olha, eu tenho um camarada ali na praia que chegou de Minas Gerais, que joga muita bola, a gente tem que botar ele no Botafogo, o João Saldanha era Botafogo. E aí ele leva, apresenta o Heleno pro seu tipo, Canella, e o Canella fica deslumbrado com o potencial daquele jovem de 15 anos, acolhe imediatamente ele, e o Canella, na verdade, naquele tempo, o futebol era muito romântico. O treinador era como se fosse um professor de educação física das escolas de hoje. Ele dá basquete, o Canella dava water polo também. Campeão, campeão de water polo sem saber nadar. Exatamente. É verdade. E dava aula de water polo, de basquete e de futebol pro Heleno. Quando ele vai pro Flamengo, no início ele continua trabalhando com o futebol do Flamengo. E em 1950, o Heleno pede uma chance, já que o Botafogo não queria e o Vasco também não queria mais, ele pede uma chance pra voltar a jogar e o Canella tenta dar uma última chance, um último treino pro Heleno no Flamengo. E o Heleno, infelizmente, briga com todo mundo e em sete minutos de jogo o Canella vira pro presidente, que era o Dario de Mello Pinto, e fala, olha, impossível, esse cara tá acabado pro futebol. Se eu não me engano, o Canella foi bicampeão de futebol também pelo Flamengo. Eu acredito que sim. Levou a marcação por pressão do basquete pro futebol, era uma figura fantástica. Não, ele domava, os jogadores se reuniam pra jogar em outras cidades, quer dizer, gente do Fluminense, o Hércules, o Tim, o Heleno, o Saldanha, aí eles faziam tipo uma seleçãozinha de personalidade pra jogar em outras cidades e ganhar um dinheirinho por fora, né? Porque naquele tempo não era como hoje em dia, que são milhões de dólares envolvidos, era muito mais paixão. E aí o Canella, quando era véspera de algum jogo importante do Botafogo, o Canella sabia disso, algum caguete contava pro... pra ele, quer dizer, ele impedia o Heleno de participar desses jogos, enfim. Então era um choque de temperamentos ali. Não, era uma coisa... me lembro que uma vez eu tinha... eu devia ter uns oito anos, ele me levou pra ver um jogo do Botafogo. E aí, eu tô sentado de um lado, ele disse pra mim assim, você agora fica quietinho aqui, que o tio Canella vai daquele lado, dá uma surra naquele canalha e já volta pra ficar com você, eu digo, não. Aí papai não me deixou mais, não deixou mais ele me levar pra jogo nenhum. Agora, essa descoberta agora, eu não sei se é algo, quer dizer, perdoe a minha ignorância, da sífilis no Heleno. É uma coisa recente, Luiz Eduardo? Não, não acho que... Assim, devia público isso, não? Porque eu sempre ouvi falar, não, o Heleno morreu louco, era louco e tal, mas nunca tinha ouvido falar em sífilis. Não, ele já no sanatório, já começaram a injetar uma malária nele, pra ver se a malária... se o... matava... A febre da malária. Matava o vírus da sífilis. Não, não, não... O dano já tava feito. Na verdade, o Heleno também, ele se corroeu muito por se viciar em éter, né? O Heleno, ele frequentava os grandes cassinos, o Cassino da Urca, o Copacabana Palace tinha o seu cassino, e ele frequentava, era amigo do Beijo Vargas, do irmão do Getúlio, enfim, e o Heleno nessa vida, que era um eterno carnaval de mulheres, de muito dinheiro, de muito glamour, o Heleno acaba se viciando em lança-perfume. E quando tentam brecá-lo com esse vício do lança-perfume, a família começa a esconder os vidros, não sei o quê, ele chega nas farmácias e pede éter, e ele começa a se viciar em éter, a chegar num ponto tal de ele tentar se eletrecutar num dos treinos do Botafogo em General Severiano, enfim, então ele já era um viciado de éter, que acaba contraindo sífilis, então agrava por completo o quadro dele. Ah, quando ele pega sífilis, ele já era viciado em éter? Já era viciado em éter, ele ia muito pra boate do Hotel Vogue, eu não sei se você deve conhecer, é uma boate que ruiu no incêndio, eu conheci de ouvir falar, e também de ouvir falar, destruída num incêndio terrível no Rio de Janeiro, que era o incêndio do Hotel Vogue. Em 1956, exatamente. Exatamente. E o Heleno era habitué dessa boate, era uma boate que quem frequentava, inclusive o Marisinho de Oliveira, fala que frequentou boates da Europa, da França, de tudo, e nada foi comparável com a boate do Hotel Vogue, a boate do Vogue. E o Heleno, ele cheirava muito éter lá dentro da boate, onde tinha sua mesa cativa, mas um negócio, o mais interessante disso, é que essa boate tinha um pianista austríaco chamado Sacha Rubin. É, o Sacha que depois criou uma boate também. Depois criou a Sacha. O Sacha Rubin, ele tocava o seu piano, enquanto as pessoas estavam chegando, ele parava o que estivesse tocando, quando o Heleno entrava na boate, ele parava o que estivesse tocando, para tocar My Foolish Heart, que é uma parceria do Ned Washington e do Vitor Young, que era a preferida, a predileta do Heleno. Então, quer dizer, quando ele estivesse parando qualquer coisa, e tocasse My Foolish Heart, era um sinal de que Heleno de Freire, um dos grandes personagens da sociedade carioca, tinha acabado de entrar no recinto.